Você sabe o que é ProClubes? Já pensou em jogar FIFA Online com mais 10 amigos na mesma sessão? Cada um em uma posição diferente? Eu, Emerson Santos, vou explicar os primeiros passos para você se tornar um jogador profissional nessa modalidade. Vá no seu FIFA e navegue até a categoria ProClubes. Crie o seu jogador e junte-se a um time ou, se preferir, crie a sua própria equipe. Depois disso, é só se cadastrar na nossa comunidade da Global FootClub para encontrar times, companheiros, adversários e jogar os nossos campeonatos. Chegou a hora de você fazer carreira no futebol mundial. Jogue como meia e se transforme no próximo Felipe Coutinho, como zagueiro, desarmando como Thiago Silva. Ou no ataque, marcando gols como Cristiano Ronaldo. Administre o seu time, ou seja contratado por um, e comece os seus treinamentos. Quem sabe um dia você não é contratado por alguma equipe para jogar a nossa primeira divisão. Já imaginou ter seu jogo narrado por um narrador profissional? Tá louco pra começar, né? Então vamos lá! Faça o seu jogador e entre para a comunidade Global FootClub. Há mais de 80 anos, o Hospital São Paulo vem cuidando da saúde de brasileiros e brasileiras. Com a chegada do coronavírus ao Brasil, temos atuado dia e noite com a missão de salvar vidas. Neste momento tão crítico da pandemia, houve um aumento significativo na procura por atendimento médico e hospitalar. Pessoas chegam com febre, tosse, dificuldade de respirar. E para garantir a segurança de nossos profissionais de saúde e continuar a tratar de forma adequada nossos pacientes, precisamos da sua ajuda. Todas as doações salvarão vidas. Tudo que está sendo arrecadado é divulgado de maneira transparente em nosso site. Junte-se a esta rede de solidariedade. Quem salva vidas precisa viver. Duas equipes que precisam muito da vitória. Para sonhar com esse G4. Como eu tinha comentado, é aquele momento que não pode deixar desgarrar esses times que estão na ponta da tabela. ABC e Santa Cruz são duas equipes que precisam melhorar o seu futebol. Para quem sabe chegar na tão sonhada segunda fase. É com você, Junior Lampard. ABC contra Santa Cruz. O Cobra, a Coral. Ambas equipes precisando da vitória para subir na tabela de classificação. Porque as duas estão lá embaixo, infelizmente, da tabela de classificação. Santa Cruz, inclusive, é o último colocado. Se vencer, empurra o ABC lá para baixo. Cuervo. Tomei na bola pelo meio de campo. Aqui deve estar errado o jogo aí. Vamos ver se a equipe está voltando aqui para a cabine. Porque eu acho que a produção colocou o jogo errado de novo aqui para a gente. Que isso. É isso mesmo. Mas acontece, né? Ao vivo, sempre tem essas, meu amigo. A galera gosta de mandar o jogo errado para a gente aqui, né? Mas vamos para o comercial rápido aí. Até que a produção consiga arrumar aqui para a gente. Já voltamos. Presidir essa entidade sempre foi a minha vontade, o meu interesse, o meu amor. Por isso que eu considero a menina dos meus olhos. É um prazer estar andando para o hospital, todo dia, visitando não só fornecedores. Enfim, todos os pacientes possíveis. É isso aí, galera. Agora sim, no jogo correto. Bola em jogo para você conectado aqui na Global Fit Club. ABC enfrentando a equipe do Santa Cruz. As duas equipes precisando urgentemente da vitória. Regina domina. Toca a bola no grande círculo. Renato Brás. Esse com a bola é o Alexander. Bel Dragbag com o passo procurando o Renato. E Gino. Está jogando aqui pela ponta direita. Bem forte para o ataque. A equipe do Cobra Coral. Mendes domina. Gira para a equipe da ABC. Está jogando pela ponta esquerda. Tenta fazer a jogada. Esse é o Eldara. Renato Brás recupera. Toca a bola aqui pela ponta canhota. O Jocker invadiu. Lá vem a ABC chegando. O Iraque. Bateu para o gol. Defendeu. O Digão não. A bola foi direita para fora. Não. O Digão pegou. Mas o Juiz já havia pegado uma falta para a equipe do Santa Cruz. Expectativas, Renézzi? Expectativas muito boas. E que defesa do Digão, né? Estava impedido ali. Não entendi muito bem o que o árbitro deu. Mas o Digão, de fato, fez uma ótima defesa. Queima a roupa. O goleiro ganha moral até quando pega a bola impedida, né, Lampard? Exatamente. Toca a bola agora a equipe do Santa Cruz. Renato Brás. No grande ciclo tenta o passo por elevação. Diego chega, dá o toque na bola. Ruiz. Não consegue dominar para a equipe da BC. Esse é Gabriel. Pela ponta canhota. Deu o drag back. Ajeitou para Renato Brás novamente. O manager da equipe. O Elidera consegue recuperar a posse de bola. Perda da canhota. Por elevação tenta fazer a jogada. Não consegue. Danilinho recupera aqui pela ponta esquerda. Passa no Gabriel. Wesley para o club. Toca a bola pelo grande ciclo. Mendes vai tentando trocar passos da equipe da BC. Esse é Ruiz. Faz o lançamento com bolinha. Buscando aqui o canto esquerdo para Wesley e para o club. Joker. Encarna a marcação. Recua. Esse é o Hugo. Chega Luiz Carlos na cobertura. Recupera para a equipe do Cobra Coral. Já tenta engatar o contra-golpe. Smuk. Toca a bola para Renato Brás. Devolução para a Higino. Smuk. Pela ponta direita. Lá vem o Santa Cruz. Chegando o Mendes. Dá o bote da bola. Recupera. O Elidera. Boa bola para a Iraque. Vai ficar cara a cara com o goleiro. Ajeitou para a pré da canhota. Bateu. Espalma de gol. Espalma o goleiro da equipe do Cobra Coral. Uma boa jogada agora do Iraque. Cortou bonito para cima da marcação. E quase abre o placar para a equipe do ABC. Jogada muito interessante do ABC. Iraque atacante muito perigoso. Defesa sensacional agora do Digão. E olha o ABC chegando de novo. Lá vem o ABC com o Iraque. Cortou no meio de dois. Bateu para o gol. 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 Do ABC. Iraque. Uma linda jogada do Iraque. Cortou no meio de dois marcadores da equipe do Cobra Coral. Fuzila o goleiro Digão. 1 a 0 para o ABC. Iraque. Bibi de babo de gol. Venezes. Se na primeira o Digão faz um milagre. Na segunda o Iraque dribla muito bem a defesa adversária. E finaliza. Digão não consegue realizar a defesa agora. 1 a 0 para o ABC. Que começou muito bem o jogo. Olha o Gino. Fez ali o drag back. Tocou para a smoke. Girou. Tentou a batida. Lá vem o Santa Cruz na resposta. Bola sobra. Afasta a defesa da equipe da ABC. Domina Renato Brás pela ponta canhota. Esse é o Gino. De primeira. César na recuperação de bola para a equipe da ABC. Já tenta sair jogando o Aledera. Ex-jogador do Bathship. Divide pelo meio de campo. Renato Brás fica com a sobra. Luiz Carlos. Faz aí para o clube. Tenta ficar com ela. Não consegue. Recupera Mendes. Lá vem o Gino. Ajeitou aqui pela ponta canhota. Gabriel dominou. Tentou o elástico para cima do César. O César se sobressai muito bem na marcação. Recupera a posse de bola para a equipe do ABC. Ruiz. Tenta fazer o giro. A bola sai direto pela linha lateral. Tem a posse de bola para cobrar aqui o Ruiz. Sai jogando curto. Esse é Iraque. O autor do gol toca para a Ruiz. Tenta fazer o drag back para cima da marcação. A bola vai direto para fora. Posta de bola para a equipe do ABC. E aí, Vinesio. Iraque é o segundo gol dele em dois jogos. Fez um gol de cabeça no jogo passado. Abriu o placar aqui. Vem fazendo uma grande campanha com a camisa do ABC. Fazendo uma grande campanha. Começa muito bem nesse time. Atacante muito perigoso, como eu já tinha comentado no começo da partida. Encaixou que nem uma luva nesse ataque do ABC. ABC que tinha uma certa dificuldade para fazer gols. Iraque entra e assume, de fato, aquela camisa 9 da equipe do Rio Grande do Norte. 1x0 para o ABC. Segue o jogo. Toca a bola da equipe do Cobra Coral. Igino. Pera na direita. Ajeitou aqui pela ponta para a Smuky. Esse é Igino. Na intermediária ofensiva. Renato Brás dominou. Cutuca curta aqui pela ponta canhota. Esse é Gabriel. Vem conduzindo. Pisou na bola. Aplica os skills para cima da marcação. Wesley para o Clubs. Muito bem na cobertura. Recupera para a equipe da ABC. Já engata o contra-golpe. Esse com a bola é Mendes no grande círculo. Ajeitou aqui pela lateral esquerda. Hugo de primeira para Diego. Diego faz o passo por elevação na lateral. E a bola vai direto para fora. Aí o Mendes no final para a equipe do Cobra Coral. Luiz Carlos. Esse é o Melo. Dominou. Devolução para Luiz Carlos. Pela ponta Eric Correia. Girou. Pera na canhota. Apertou a bolinha. Procura na lateral esquerda para Danilinho. De primeira solta a bola aqui com o Cobra. Igino. Na esquerda. Danilinho. Tenta o passe. Bola por elevação aqui pela direita. Eric Correia. Apertou o triângulo. E o Diego já estava muito bem na cobertura para ler a jogada da equipe da ABC. O ABC que consegue jogar muito bem todos os jogos. Mas ainda não venceu na competição. Venezes. Será que é hoje? É. Tem que ser né Lampard. Porque senão a situação vai ficar muito complicada para o ABC. O ABC que vem evoluindo nas últimas partidas. Mas ainda não consegue sair com a vitória. Até aqui vai fazendo um bom jogo. Mas o Santa Cruz também é um time muito bom e cresce na partida. Olha o Igino. Ajeitou a boa bola. Luiz Carlos na grande área. Netinho chega. Divide a bola. Ganha para a equipe da ABC. Já tenta armar o contra-golpe. Domina a Gervin. Domina aqui para o Eledera. Toca a bola aqui com o Wesley para a Clubs. O Eledera pede mais à frente. Ajeita aqui na ponta esquerda. Joker encara a marcação. Pedalou. Linha de fundo. Cutucou curto na grande área. Iraque. Ajeitou. Tem trol. Corte. Renato chega na cobertura. Recupera. Já tenta engatar o contra-golpe. Mendes divide a bola. Wesley para a Clubs. Esse com a bola é Joker. Encarou. Invadiou a grande área. Que jogada espetacular. Choga a cobra. Sobrou o Iraque. Bateu para o gol. Digam. Pegou. Choga de... O Doc Gabriel. E afasta para a equipe do Cobra Coral. Já tenta sair jogando aqui pela ponta direita. Contra-golpe. Vai ficar de graça aqui para o goleiro da equipe da ABC. O Pampet. Final do primeiro tempo. Um para a equipe da ABC. Gol marcado pelo Iraque. Zero para a equipe do Cobra Coral. Veneziu, primeiro tempo para você. Primeiro tempo que 1x0 para a equipe da ABC é merecido. Criou as principais oportunidades. E se não fosse pelo Digão. Provavelmente veríamos um placar até maior para o ABC. Como a gente já comentou. O ABC vem crescendo bastante durante a competição. O time não consegue sair com a vitória de jeito nenhum. Vamos ver se hoje consegue. Até aqui faz um jogo superior diante de Santa Cruz. Exatamente. Vai começar o segundo tempo. As duas equipes precisam gentilmente da vitória com esse resultado. O ABC infelizmente vai afundando a equipe do Santa em Veneziu. É isso mesmo. E pelo visto a equipe do Santa que não está com o Neymar em campo. Neymar que é um grande jogador que vem se destacando muito nessa equipe. Dá uma profundidade muito grande nesse elenco. Um cara que também faz gols importantes. De fato faz muita falta para o Cobar Coral. É isso aí. Vai começar o segundo tempo. Vai bolar a bola. A bola rolando para você conectado aqui na Global Fit Club. É o Santa Cruz. Vai perdendo por enquanto para a equipe da ABC. Gol marcado pelo Iraque. A torcida da ABC está aqui nos acompanhando no YouTube também. Do ABC Oficial. Muito obrigado a todos pela presença. Já já eu busco os comentários dessa grande partida. Boca bola a equipe do Santa Cruz. Tentando buscar o ataque. Correndo atrás do prejuízo. E Gino. Lindo o triângulo do Egino para Eric Correia. No bico da grande área. Pega na canhota. Ajeitou o Smuky. Bateu. Pega. Defesa espetacular do bom goleiro que tem a equipe da ABC. Cartão amarelo para o Ruiz. Uma jogada anterior. Escanteio para a equipe do Santa Cruz. E Gino vem para a cobrança. Camisa de número 10. Bola no segundo posto. Toque de cabeça. Netinho afasta. Bola vem sobrando. Diego afasta. Vem sobrando a bola pelo meio de campo. Smuky. Dominou. Pega na canhota. Para o Alexander. Ajeitou na intermediária. Para Gabriel. Tentou o passe. Chega muito bem aqui o Mendes na cobertura. Recuperando muito bem a posse de bola. Já tenta engatar o contra-golpe. Ruiz pela ponta direita. Tentou fazer o passe. Conseguiu. O Elidara. De primeira para a Ruiz. Chega Renato Braz. Consegue dividir. Ganha para a equipe do Santa Cruz. Wallace Pimentel. Giliardi. Belmonte. Rapaziada aqui nos acompanhando. JB do Fute. Galera aqui no YouTube da ABC. A Daniela Mello também está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Toca a bola da equipe do ABC. Joker. Apertou o triângulo. Boa bola pela ponta canhota. Atenção. Lá vem o Elidara. Deu o elástico sensacional para cima da marcação. Fake shot. Pode fazer o cruzamento. Pisou. Fez o giro. Prefere recuar para Mendes. Pera na direita. Esse com a bola é Hugo. De primeira para Wesley. Tocou no Elidara. Tentou o passe do Iraque. E chega muito bem a defesa da equipe. Do Santa Cruz para afastar. Wesley para a Clubs. Complementa. Gabriel. Bola sobra para o Alexander. Divide ali com ele o Elidara. Ruiz. Pela ponta direita. Pisa. Faz o giro. Prefere buscar aqui na retaguarda do seu companheiro. Retinho. Ajeitou. Procurando o Iraque. Encarou a marcação. Tentou o passe. Ruiz. Chega na cobertura. Recupera. Fez um belo giro para cima. Ela vem a BST. Chegando. Chega muito bem a defesa da equipe. Do Cobra Coral para afastar. Defesa do Cobra Coral que está trabalhando muito bem após o gol. Trabalhando muito bem. O time do Cobra Coral consegue crescer. E olha ele chegando agora. Lá vem chegando o Cobra Coral. Smoke bateu cruzado. Chega Mendes. Manda a bola para fora. Escanteio para a equipe do Cobra Coral. Tem oportunidade da bola aérea. Atenção. Lá vem Gino com a perna direita. Vem fazer o cruzamento para a equipe do Cobra Coral. Cobra Coral em busca do gol de empate. A derrota aqui é muito ruim para a equipe do Cobra Coral. Aí o Cobra tentou o passe de cabeça. Wesley Pro Clubs vem sobrando. Renato Brás dividiu. Ganhou. Lá vem o manager da equipe. Cavou a bola na grande área. E a mãe sai do golpã pediu para fazer a defesa. 63 minutos do elogio virtual Pro Clubs. 22 players online. 11 contra 11. Cada jogador no gramado virtual é controlado por um player diferente. Até o goleiro controlava a plataforma. Playstation 4. É a Liga BR Pro de times oficiais aqui na Global Futebol. Está gostando da competição, Veneza? Muito boa a competição. Campeonato de altíssimo nível. Marcas do futebol brasileiro sensacionais participando, né, Lampard? Não tem como não gostar de um campeonato tão bom como esse. Toca o Regino aqui. O Vinícius Gonçalves Dias disse que o gol foi do Joker. Perdão, Vinícius. Mandou até com o Caps Lock aqui. Só faltou entrar aqui para me bater. Eric Correia. Luiz Carlos. Bom triângulo. Sai do gol para fazer a defesa. O goleiro Pampet. Tocou a bola aqui. O Pampet. O goleiro da equipe da BC vai conseguindo uma vitória importante na equipe da BC até aqui. Está jogando aqui pela lateral direita. César. Wesley. Tentou o passe por elevação. Danilinho. Domina a bola para a equipe do Cobra Coral pela ponta canhota. Renato Brás consegue o passe. Gabriel de primeira para Renato novamente. Tentou o cruzamento. Netinho é quem domina. Afasta aqui o Hugo. Vem trocando o passe da equipe da BC. Pela ponta canhota. Joker. O autor do gol Joker. Belo gol do Joker. Eu falei que foi do Iraque. Mas foi o Joker que fez o gol para a equipe da BC. Vai sair jogando a equipe da BC no setor ABC com 71 minutos do relógio virtual. Bola lançada pelo alto. Wesley Pro Club. Tentou o desvio. Vem sobrando. E Gino. De primeira para Gabriel. Alexander. Vem tentando fazer a jogada. Pela ponta direita Luiz Carlos. Cuduca curto para Melo. De primeira. Tentou. Não consegue. Chega muito bem de Joker. Jair Vim para recuperar. Afasta Melo aqui pela linha lateral. E o jogo para você até aqui, Veneze. O jogo fica bem amarrado agora, né? Nessa segunda etapa. As duas equipes com uma marcação muito forte ali, principalmente no meio de campo. O ABC tem a vantagem e também não força tanto assim. Queria destacar a contratação do Diego Papel nessa zaga do ABC. Ótimo defensor. Se destacou muito nessa última divisa no Fume Pro. E novamente vem fazendo um ótimo jogo aqui pela equipe do Rio Grande do Norte. Lá vem o contra-golpe da equipe do Cobra Coral. Boa bola. Smuky dominou. Vai ficar cara a cara com Pampett. Sai Pampett. Tem todo o drible. Pampett no pé do Smuky. Grande defesa do goleiro da BC. Recupera novamente Cobra Coral. Vem pressionando em busca do gol de empate. Luiz Carlos tenta o passo por elevação aqui pela ponta direita para Eric. Chapeló. Marcação no bico da Grande Ara. Tentou fazer a jogada. Mendes na cobertura. Chega. Já tenta engatar o contra-golpe. O Edadara quem domina. Pisou. Girou. Perna esquerda. Ajeitou aqui pela ponta esquerda. Joker. Fez o giro. Ajeitou para o Gão. Perna canhota. Tenta o passo em profundidade. Joker na Grande Ara. Chega muito bem aqui o Cobra para afastar. Escanteio para a equipe da BC tentando buscar o segundo gol para fazer um ufa para a BC que vem sofrendo uma certa pressão aí da equipe do Cobra. Tem esse escanteio. A equipe da BC vem. Vem com a perna esquerda. O Edadara. Cruzamento na área. O toque de cabeça do Netinho. Vem sobrando o Luiz Carlos. Chega na cobertura. Recupera. Vem tentando o contra-golpe pela ponta direita. Smuky. Atenção. Lá vem o Cobra Coral. Lá vem com o Smuky. É bom jogador. Pela ponta direita. Deu o ball roll. Ajeitou na intermediária para a Higino. Tocou pelo meio de campo o Renato. Linda bola para o Gabriel Brato. Bateu para o gol. Pampage. Mais uma vez. Grande defesa do goleiro da BC. Higino tenta o cruzamento. Wesley afasta. A bola sobra para o Renato Brato. De cabeça para o Alexander. Pressão do Cobra Coral. Olha o Diego. Tentou o cruzamento. Netinho de cabeça. Sobrou. A batida. Pampage pegou. Sobrou para a Higino. Bateu. Isola para fora. Tiro de meta. Apenas para a equipe da BC. E o Pampage novamente fazendo uma grande partida. Venezi. Novamente virou rotina, né, Lampard? O Pampage vem fazendo uma ótima Liga BR Pro. Um dos melhores goleiros da competição até aqui. Sempre salvando essa equipe da BC. Cobra Coral cresce muito nos momentos finais. A BC tem que tomar cuidado. E vem agora no contra-ataque. 87, 88. Lá vem o ABC no contra-golpe. Está adiantado o goleiro da equipe do Cobra. Lá vem pela ponta direita o Ruiz. Linha de fundo. Invadiu a grande área. Tem tolba. O para cima da marcação. Chega muito bem para tirar a defesa do Cobra Coral. Vai terminar o jogo. Três pontos importantes para a equipe do ABC. A primeira vitória na competição. Olha o César. Pela ponta direita. Vem administrando o Ruiz. Dominou. Protegeu em cara. Toca curto para o Eledara. Sofre e falta o Ruiz. Vai receber o cartão vermelho agora o jogador aí da equipe do Cobra Coral. O Danilinho. Foi expulso o Danilinho. Falta para a equipe do ABC. Sai jogando o The Joker. Procurando o Eledara. Vem trazendo a bola até ele de fundo. Preferiu girar. Encarna a marcação. Smoke chega. O Eledara é o nome dele. E três pontos. Três pontos para a equipe do ABC. Vitória importantíssima da ABC. Júnior Venezi. O jogo para o ABC e o Main Off The Match rapidinho. Jogo muito equilibrado. As duas equipes tiveram bastante oportunidades. Vi dois jogadores no ABC como os principais destaques. Gostei muito do Eledara. O meio armador. Mas eu tenho que dar o Main Off The Match novamente para o Pampard. Acho que é o terceiro jogo seguido que ele ganha o Main Off The Match no ABC. Ele vem se tornando um dos principais goleiros do campeonato até aqui. Jogando muito bem, cara. Ele é muito decisivo. Pega bolas importantíssimas ali. O ABC consegue abrir o placar. Toma uma pressão grande ali no final do segundo tempo. Mas o Pampard muito bem. Faz inúmeras defesas. E garante a primeira vitória do ABC. Até que enfim saiu. Esperamos que agora esse time consiga manter um equilíbrio maior. E o Cobra Coral precisa levantar a cabeça e seguir com esse ótimo trabalho que o time tem. É isso aí. Vamos chegando ao reta final da transmissão. Muito obrigado de verdade a todos que nos acompanharam. Lembrando que na sexta-feira teremos aí o Global Esports falando tudo sobre essa sexta rodada. Júnior Venedes, suas últimas considerações? Agradecer a presença de todos novamente. Agradecer você, Lampard. Sempre mandando muito bem. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, rapaziada. Eu sou Júnior Lampard. Até a próxima. Um beijo. Um abraço. Fui. Você sabe o que é ProClubes? Já pensou em jogar FIFA Online com mais 10 amigos na mesma sessão? Cada um em uma posição diferente? Eu, Emerson Santos, vou explicar os primeiros passos para você se tornar um jogador profissional nessa modalidade. Vá no seu FIFA e navegue até a categoria ProClubes. Crie o seu jogador e junte-se a um time ou, se preferir, crie a sua própria equipe. Depois disso, é só se cadastrar na nossa comunidade da Global Foot Club para encontrar times, companheiros, adversários e jogar os nossos campeonatos. Chegou a hora de você fazer carreira no futebol mundial. Jogue como meia e se transforme no próximo Felipe Coutinho, como zagueiro, desarmando como Thiago Silva. Ou no ataque, marcando gols como Cristiano Ronaldo. Administre o seu time, ou seja, contratado por um, e comece os seus treinamentos. Quem sabe um dia você não é contratado por alguma equipe para jogar a nossa primeira divisão. Já imaginou ter seu jogo narrado por um narrador profissional? Tá louco pra começar, né? Então vamos lá! Faça o seu jogador e entre para a comunidade Global Foot Club. FUT CLUB FUT CLUB